Oi, tem alguém acordado ainda? Eu ainda não dormi. Eu vou acordar meio dia. Chega de madrugar, dá uma fome. Eu juro, eu tô olhando pra tudo assim, falando Hum, vai ser você, você, você e você. Realidade, não vou comer nada. Vamos parar, né, Gustavo? Mano, eu vou comer fruta, véi. Por favor de Deus, cara. Que vida triste. A produção aqui acabou de me falar que saiu vídeo novo hoje no canal, 8h15. Certo. Ó, eles falaram que é pra bater a meta de like pra ter outro vídeo daquele. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, caralho? E aí, gente, vocês são suaves? Hoje eu acordei feliz, acordei alegre. Mas em compensação, acordei uma hora da tarde, né, Gustavo? Quem mandou ir dormir 6 horas da manhã? Minha boca tá inchada, véi. I don't know why, bitch. Hoje, dia dos namorados. Segundo ano aí consecutivo que eu passo esse dia sem ninguém. Mas a parte boa é... Na verdade, não tem parte ruim, né, Gustavo? Mas a parte boa é que eu não tenho que gastar dinheiro dando presente. Brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa que adora dar presente. Se deixar, eu dou um presente por semana. Mas a gente vai tirar esse dia pra quê? A gente vai tirar esse dia pra... Agradecer a Deus por não ter um dedo podre. Por não escolher mais e falar Hum, é você. E não ser aquela pessoa, entendeu? A gente vai entender que esse momento A gente poderia estar sofrendo, mas não estamos sofrendo. E que no fim, chegando à conclusão que A gente tá encalhado mesmo. Meu olho tava sujo e ninguém me falou, né? Obrigado pela sequência de stories aí com o olho sujo. A melhor coisa do dia dos namorados é As pessoas postando Ah, feliz namorado, ah, tia, blá, 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 blá Aí você fica, ué? Você tava conversando comigo quase uma semana. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti